Eu nasci em Salvador, no dia 12 de fevereiro, no carnaval. A situação era muito difícil lá, então eu fui dada três vezes. Eu fui morar com minha tia, que era a irmã do meu pai, tia Elza. Só que aí eu sempre chorava e me devolviam. Aí, a segunda vez, eu fui morar com uma família muito rica mesmo. Eles me tratavam super IPB, maravilhosamente, mas eu, sabe, sentia saudade e tudo lá em Salvador e chorava. Aí eles me devolveram de novo pra minha mãe. Aí minha mãe sempre falava, meu, não temos condições. E naquela época era normal irem pra Salvador e pegar as meninas lá, prometeram mundos e fundos pra família, pra ter uma melhor qualidade de vida. E aí me convenceram, vim pra São Paulo. Nessa época eu tava já com nove anos. Aí eu vim pra São Paulo, aí eu pensei, né, que eu ia ter mundos e fundos, mas na realidade eu vim cuidar dos dois filhos. As crianças eram bebês, recém-nascido. Eu vim ser babado deles. Aí a história era outra, o babado era mais embaixo. Aí eu falei, meus estudos. Ela falou, não, não vai estudar aqui, não. Aí eu falei, ó, aí eu não queria mais falar pros meus pais, porque toda hora eu inventava, desculpa, né, toda hora, toda hora, toda hora pra voltar. Então eu aguentei firme. Foi mais ou menos com 12, 13 anos que eu saí da casa deles, porque eles começaram a maltratar muito e... E aí eu tinha que planejar um plano pra fugir deles. Aí eu conheci, eu ia muito na igreja lá na São Judas, tal, deu lá no Campo Limpo, e contava pra essa senhora. E aí ela falou assim, se você quiser fugir, você pode ficar nessa minha casa. Fui pra casa dessa senhora, que foi muito boa comigo mesmo, muito top. E comecei a minha vida, trabalhar em vários locais, né, empregada doméstica, babá, tudo. Desde Salvador, eu sempre gostei de dançar, sabe? Minha família sempre do Ilê, meu pai dos filhos de Gandhi, diretor, sempre gostei de dançar. Nossa diversão era capoeira, dança afro, sempre gostei de dançar. Eu passava sempre ali no Shopping O Dourado, era uma escola chamada Artesom. Aí eu ficava olhando, né, o pessoal dançando, tinha uma gradezinha, eu ficava olhando o pessoal dançando. Aí eu entrei lá, a dona falou, você quer dançar? Aí eu falei assim, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Ela falou, eu te dou uma bolsa. Aí eu comecei a dançar. Conheci o meu anjo da guarda, porque eu acredito muito em anjo da guarda. Um aluno chamado Pablo, ele começou a me ajudar muito, dando escolas pra eu dar aula, clubes, sabe? Foi tipo um empresário sem intenção nenhuma, tipo um empresário, clubes, palmeiras, etc. Comecei a melhorar minha vida, e ele sempre falou que eu deveria procurar minha mãe. Quando eu melhorei um pouco, né, ele falou que eu deveria procurar minha mãe pra... Porque se ela me deu, foi algum motivo, né? Aí eu liguei pra minha tia em Salvador, né, aí comecei a ter notícia da minha mãe, porque sempre teve essa mágoa mesmo, sabe? Porque minha mãe me deu, sabe? Por isso... Então minha mãe, pra mim, foi a melhor mãe do mundo. Porque em 2018, eu fiquei doente. Em 2018, eu comecei a ficar com resfriado, tudo, fui em vários hospitais, eles não sabiam o que que era. Eu fui no hospital que eu tenho que agradecer o médico que descobriu que eu tava com leucemia. Aí meu filho tava do lado, eu tenho um filho, né, de 16 anos, uma produção independente. E tava do lado, todo mundo começou a chorar. Eu fui diretamente, entrei na quimioterapia, porque era um estado muito grave. Minhas amigas ligaram pra minha mãe, eu estava internada, que eu ia morrer. Aí minha mãe... Fizeram uma vaquinha, minhas amigas, minha mãe veio pra cá, porque meu filho ia ficar sozinho, né? Então aí minha mãe veio pra cá, e começou a cuidar de mim. Foi a melhor mãe do mundo, sabe, gente? Nossa, é... Me cuidando de mim, ficando no hospital. Aí quando os médicos autorizaram... Comida, ela levava comida. Minha mãe... Eu fiquei sem andar. Minha mãe me ajudava a andar. Eu fazia nas fraldas, nas picadas. Minha mãe tava... Sabe, minha mãe foi... A melhor mãe do mundo. Aí eu consegui o doador de medula, que todos os meus irmãos fizeram... O exame, né, pra ser o doador de medula. Aí o irmão foi aprovado, então com 50%. Minha mãe sofreu muito, eu adulto, agora, viu? Porque imagina uma mãe ver seu filho doente, e seu filho que tava... Morrendo, gente. Os meus médicos, quando me vêem, a doutora Thalita, ela não se fica amago, ela fala assim, é, Mara? Não acredito. As enferme... Gente do céu, gritava de choro, é muita picada, entendeu? Tomo picada, mas agora são poucas picadas, né? Então eu... Deus me... Agradeço muito a Deus. Não sei, gente, o que aconteceu, mas eu acho que eu bati lá, ele falou, acho que você tem que ensinar muita gente a dançar. Desce. Então aí eu desci, entendeu? Eu desci. Aí o padrão do meu filho colocou várias câmeras aqui, comecei a dar aula de lá do hospital, pela câmera, comecei a trabalhar do hospital, pelas câmeras, né? Ai, é muita coisa, é muita coisa, é muita superação, sabe? Aí minha mãe ficou doente, aí minha mãe... Agora... Janeiro fez um ano, a minha mãe faleceu. Gente, minha mãe sofreu por mim, e minha mãe sempre falou, lá no hospital, que eu lembro, assim, eu tava mais em coma, mais pra lá, mais pra cá, mas eu escutava, Deus me leva, mas não leva a minha filha. Sabe? Então, quando minha mãe faleceu, porque eu acho que ela viu que eu já tava bem, então... Então eu acho que foi isso, né? Que Deus levou ela, porque falou assim, acho que sua missão acabou, e acho que agora quem tem que ficar agora é sua filha, pra continuar com novas missões, com novas histórias, né? Então... Eu penso sempre que Deus escreveu certo, porque foi o momento que minha mãe me deu, foi o momento que depois Deus me fez juntar com minha mãe, foi o momento que Deus também me fez juntar com meus irmãos, que eu consegui o doador da medula, foi o momento que eu pude provar o amor, esse ano, que minha mãe cuidou de mim, o amor que... a mágoa toda que tava, porque ela me deu tudo, mas... foi o momento que... ela conseguiu provar que foi a melhor mãe do mundo, porque eu nunca tive mãe na infância, você sabe? Ai, que te dá café, que leva... Então, eu adulta, minha mãe levava café pra mim, eu já acordava de manhã com aquele cheiro de café da minha mãe, eu falei, hum, porque eu acordava cedo pra vir trabalhar, né? Pra vir pra escola dar aula, e minha mãe preparava o café, aipinho, um monte de comida pra mim, sabe? Minha mãe foi a melhor mãe do mundo, eu adulta, ela foi a melhor mãe do mundo, a melhor vó do mundo, por ela ter cuidado do meu filho adulta, e aí a minha mãe faleceu, e aí ela sempre falava assim, nunca chegamos a conversar frente a frente, isso é um pecado, viu? Isso é uma dor. Ela me deu, por quê? Que nem ela falou, quando ela morava com o meu pai, o meu pai batia muito nela, e ela não tinha condições de criar as quatro crianças, então ela começou a dar, um pra um, um pra um, um pra outro, mas não foi porque ela quis, foi porque ela não tinha condições mesmo, entendeu? E minha mãe casou com o meu pai, por obrigação, e minha mãe foi muito maltratada pela minha avó, entendeu? Foi muito maltratada, minha mãe sofreu muito, sabe? Só agora que eu vim entender todas as coisas, como minha mãe sofreu, eu consegui com todo o meu trabalho, toda a minha dança, eu consegui, eu, sem homem nenhum, sem ninguém, eu consegui, meu apartamento, sabe? Que eu pago meu apartamento, eu tenho meu filho, que eu sustento, consegui superar, tô conseguindo superar a pandemia, me reinventando, vendendo marmitex, dando aulas de dança, eu me amo, eu tenho muito orgulho de mim, sabe? É uma lágrima de, eu tô feliz, eu tô feliz, é uma lágrima de, superação, sabe? vou sempre, sempre, sempre agradecer tudo à minha mãe, porque ela foi uma super mulher, dona Cidenil Gomes do Amparo, foi uma mulher top!